E aí galera, aqui a gente tá falando do seu papel e eu irei fazer tipo que um tutorial pra vocês galera, que... Sobre as unidades, quais são as áreas boas pra elas E logo no início... Bem, não, ele não é pro início No início o bom é o mecânico e o firefight que é o bombeiro Eles são ótimos pro mapa local 1 e local 2 Local 3 agora dá uma dificultada por causa que agora tem seres que atiram Então a melhor unidade pra lá é o granadeiro Bem, é o granadeiro né, além de ele lançar uma granada É, o granadeiro e o Glim que eu saiba, o Glim, ele é uma ótima estratégia pro local 2 galera Uma ótima estratégia pro local 2 por causa do chefão Vou pegar aqui ó, eu vou pegar aqui o Glim, só vou usar só o Glim Pra vocês verem o nível de roubado que ele é nesse mapa Aqui, tem uma cena aqui, eu vou deixar vocês verem essa cena E ele é extremamente roubado nesse mapa galera Não é mentira, por causa que esse chefão tem uma mecânica que faz com que o Glim consiga Meter esse bicho na porrada Porque tem que meter o Glim certinho, tem que esperar esse bicho dar a lapada aí Vou botar o Glim E sem nenhum esforço, vai ser só o Glim É aí galera Bora Isso, o Glim de vocês pode até tá com menos O meu já tá tudo bufado aí, por isso que ele fez um dano altíssimo Mas Bem, é isso né Olha lá, quebra lá Quebrou É, ó, pra vocês Essa é uma ótima tática, o Glim Por causa que esse chefão, ao mesmo tempo que Dá dano no ônibus Ele dá, acho que, dano na base Não, eu não sei se dá dano na base Mas dá dano no ônibus E mata todos os zumbis E mata as duas unidades Por isso que o Glim é ótimo Por causa que, no início Ele vai Ter uma habilidade especial Que é a capacidade de voltar à vida Ele volta à vida uma vez Mas quando tu tem o poder de É, a habilidade especial dele Ele levanta uma terceira vez Após a segunda morte Isso quer dizer que ele tem três vidas Bem, cada um tem uma habilidade diferenciada E o que eu sabia daqui Eu peguei ele lá no local 5 Entre os 6 E essa habilidade não é tão boa Tem que ser pelo menos bufada De 20 segundos pra 10 Por causa que a Que ela É, as rodadas são extremamente rápidas Tem que ser bufado ele aqui Mas eu não preciso criticar Não é de boa assim Mas No local Nesse local É ele Mas no início Quando tu não tem um granadeiro No local 3 No início do local 3 O bom O bom é usar O mecânico Não, o builder Mas ele demora pra carregar Então tu tem que esperar aqui Eu pegar umas unidades Que são usadas nele O policemen Também é dessa área Pegar o policemen Botar o Policemen aqui nela Aqui Pegar ele aqui Oh, trocando pro O policemen Meu Deus Aqui Eu gosto de botar ele aqui Mas melhor não Vai ser assim mesmo Vai ser essas unidades aí Elas tão upadas Não é culpa minha Não é culpa minha Eu já tinha upado elas Já faz um bom tempo Mas que eu saiba Pra iniciante Iniciante mesmo Não é melhor você jogar em agora Essa fase Por causa que Ela é bem difícil Por causa desse bicho Que fica aí parado E ele simplesmente faz dano Nas duas unidades normais Sem que elas Conseguem fazer dano Na Mas se for contra ele Aí Olha aí Olha o dano Se fosse com ele aqui Ou com o gulinho Fazeriam dano Extremamente alto Então Uma 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 boa unidade É o builder Builder Que é uma boa unidade É o builder Uma boa unidade É o builder Deixa eu ver O builder Mas tu tem que jogar Se tu quiser ser mesmo Pegar o granadeiro Tu tem que Ficar upando No local 2 Tem que ficar upando Toda hora No local 2 Pegando dinheiro Mais dinheiro Aí lá Tu desbloqueia O granadeiro E ele é extremamente ótimo Neste mapa Faz que Existe um local Inteiro Tu seria Quase todas As missões Daqui Vamos ver aqui Local 4 Local 4 Aqui é 52 Aqui também Você dá uma utilizada Do granadeiro E tanto do marino Bem, o marino Tá aqui Mas eu não Utilizei Acho que eu não Utilizei Ele aqui Acho que eu Utilizei No local 5 Temos outras unidades Que eu saiba Eu não Utilizei Porque Ganha mais A outra Do que Essa dano A cada golpe Seguido Que acerta Isso quer dizer Que é só Se ela acertar Se ela errar Vai voltar Para o dano Antigo Dela Por isso Que eu gosto Mais Da Sniper Agora Ganhou um nome Nome Novo Uau As balas Perfura A armadura Do inimigo Isso quer dizer Que Zombies Com Cadê Que Eu vou Pegar Aqui Vai ser O build Aqui Tem essa habilidade Para ter Socorro Deu Com Armas De Fogo Ela Quebra Isso Fazendo Pelo menos A metade Do dano Dela Ou Quase Essa Estimativa Fazendo Um dano Pelo menos Rassuável Bem Alta Até Deixa eu Ver Aqui Ele Aqui São Ganhar Basas De fogo Que Tem O Fogo Nos Inimigos Isso Até Que Ajuda Porém Que Não É Melhor O Para Ele Eu O 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 Pode Pode Ter Ter Um Ataque Uma Vida Essa Varacidade Aí Sim Mas Ele É Virtualmente Destrutivo Um Esquema Que É Uma Beleza Como Tá Descendo Aí Esse Bicho É Chato Por Que Ele Simplesmente Aparece Na Última Face Do Jogo Interrompendo Tudo Meu Que Eu Tô Tentando Até Hoje Passar Mestra Droga Eu Não Consigo Eu Tenho Que Tentar Né Mas Não Consigo Ainda É Eu Vencei Pegar Umas Novidades Aqui Porém Que Não Deu Certo Então Eu Vou Ter Que Como Eu Feat Play Não Gastei Dinheiro No Chogo Só O Local 8 Mesmo Tá Com 3 Estrelas 3 Estrelas 2 2 Aqui 2 Aqui 2 Aqui Também E Última Missão Que Não Consegui Passar Eu Ainda Vou Tentar Passar Depois Mas Tem Um Local Que Pra Vocês Verem Eu Passei Do Local 1 Inteiro Que É Extremamente Fácil Quando Tu Pega Granadeiro Eu Não Joguei Os Desafios Aqui Que Eu Me Lembre Nem No Segundo Local No Terceiro Eu Já Tinha Pegado Granadeiro Aí Eu Parti Pro Local 2 Local 1 Pra Seis Não Seis Não Acho Que É Do Sete Tem Uns Bichinhos Chato Que São Música Deles Aqui Acho Que Ele Tá Pra Cá Esse Aqui O Diego Zombie Subir Mais Rápido Ele Não Pode Ser Parado Depois Que Escolhe Um Alvo Ele Simplesmente É Chato Canto Que Se Ele Vê Um Alvo Ele Vai Em Cima E Mata Com Hit Quem Não Tiver Mais Que 90 De Vida Ele Leva Dois Hits Ele O Chopper Morre Cadê Esse Não Ele É Com Hit Ele Que É Acho Que Não Acho Que É Com Hit Também O Policeman Também Policeman Dias Caraca Recebeu Nome Esquecido Bem Que Eu Sabe Ele Sobrevive A Dois Eu Me Lembro Que Eu Tinha Botado Ele Na Batalha E Tinha Fez Do Sobreviver A Três Lapadas De Um De De Mais Uma Ótima Idade Pra Distra É Distração Aliás Esse Esse Chegg Sombie São Três Unidades Que É A Sonia O Grumb Slinger E O Carlos Que Eles Têm Isso Aqui Alta Cadência De Disparo Isso Ajuda Bastante Quando Eles Estão Atirando E Tem Que Pegar Em Subis Mais Distantes E Quando Estão Distantes Lá Pra Longe É Isso É Que De Borrar Os Amigos Pra Atrás Enquanto Ele Tem A Atacada De Disparo E Ele Também Só Bem Deixa Eu Ver Uma Coisa Que É Parece Que O Carlos Tem Mais Vida Que O Outro Um Pouco Mais De Dano É Um Pouco Mais De Dano Forte Também É A Velocidade Também Caraca Carlos É Mil Vezes Melhor Que O Do Dingo Por Que A Abilidade Dele Ganha Um Carregador Duplo Fazendo Que Ele Ficaria Atirando Mais Tempo Na Batalha Então Galera É Isso Um Tutorial Basico Aí Pra Todo Mundo Sacar Mais Mais Areas Aí Local 2 Aqui É Bastante Easy Portanto Que Tu Economice O Dinheiro Não Seja Um Burrinho Ou Um Burro Mesmo Tem Que Economizar E Comprar Gleam Economice Economice Comprar Gleam Depois Disso A Pro Crucial Mas Ele O Med Kit Não Pense Comprar Ele Até Um Certo Tempo Não Compre Ele Porque Ele Não Muito Bom Nesses Locais Não Adianta Nada Bota Lá As Vão Passar Vão Corar Pouco De Vida E Depois Vão Morrer Lá Pra Frente Então Não É Vou Botar O Med Kit Então É Isso Galera Depois Eu faço Outro Víde Aí De Tutorial Então É Resumo Falou E Foi